TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sexta-feira, sextou, hein? Eu esqueci ontem de falar que era pré-quinta, hein? Pré-sexta. Pré-sexta, é pré-sexta. Desculpa, olha só, estou voltando muito. Mas sextou, todo mundo bem, né? Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. E claro, a gente chega com muita informação hoje e muita coisa aí para a gente passar. Tem agenda cultural para o final de semana. É, para o final de semana, em Petrópolis tem muito show de graça por conta do Festival de Sesc de Inverno. Muito bom. Lembrando que você pode ajudar a gente a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua informação, sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Pois é, já estão aí na tela. Olá, TVC, é Correio da Manhã, arroba gmail.com. E é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato. Gente, o DDD é o 24, o telefone é o 9-9323-1675. Moleza, fácil de entrar em contato, mandar sua mensagem, áudio, vídeo, foto. Faz a sua reclamação e a gente vai atrás da informação, viu? Pois é, gente. Hoje o dia amanheceu novamente aquele espetáculo. Hoje de manhã eu achei que não estava nem tão frio. É, melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, né? Essas são imagens feitas hoje bem cedinho, era mais ou menos 6h13, 6h15. Eu achei até que amanheceu um pouquinho mais cedo hoje, né? Porque já estava, não estava mais aquele laranja, né? Já estava aquele azul, bonito, né? Passei menos frio também de noite, viu? Eu posso dizer que não foi tão quente. É, o frio hoje não estava tão rigoroso como os dois últimos dias. Vamos, então, às notícias desta sexta-feira, dia 26 de julho. MEC publica edital de inscrições para o FIES. Aposentados poderão comprar passagem aérea por até R$ 200,00 cada trecho. Estado anuncia 664 vagas para contratação de professores para a FAETEC. Setor pedagógico do Hospital Estadual da Criança ajuda a alfabetizar pacientes internados na unidade. Vereadores de Petrópolis pedem novo texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a Prefeitura em um prazo de 10 dias. R$ 4.500,00 em mercadorias são furtados em ótica no centro de Petrópolis. E mais as dicas da Agenda Cultural, agora no Correio Serrano na TV. Gente, começamos, é claro, por aquele passeio pelos nossos jornais impressos. A gente vai para a edição do Petropolitano, lembrando, todas as edições de final de semana, ou seja, válidas até domingo, viu? Pois é, vamos lá para a linha vermelha, porque lá o destaque é o seguinte, efeito Bolsonaro, pesquisa já aponta início da queda de Zito, do PV e PT, na disputa em Caxias. Está lá na página 13, na coluna Magna Vita. Pois é, G20 Regional discute prevenção, o encontro que aconteceu em Teresópolis, debateu aí mudanças do clima nos municípios da região serrana. Está na página 13, a gente vai dar um confere nisso aí maior já já. Petrópolis ainda tem chance de ter nova LDO sem recesso, os vereadores aguardam uma solução milagrosa para a Prefeitura de Petrópolis, para que seja enviada uma nova lei de diretrizes orçamentárias, que garanta a aprovação da lei orçamentária até agosto, está nas Petropolitanas, e também temos uma reportagem em vídeo. Pois é, e olha só, internações por causas respiratórias crescem, está na página 12. Roberto me dá uma olhada aqui. Você que o diga, né? Eu que o digo, viu? Porque já está gripado, já está com problema respiratório aí, tem que tomar cuidado, já está à base de remédio. Exatamente, tem que se medicar, não tem jeito. Já estou à base de, né? É, chega o frio, não tem jeito. Não tem jeito. Ataca as vites e aí, olha... Você sabe, a minha cachorrinha, ela está com problema respiratório também. E aí eu tive que comprar um nebulizador para ela. Olha só, tá vendo? E aí o veterinário Jô falou assim, não, mas de repente, pede emprestado para alguém aqui em Petrópolis, sempre tem alguém com um nebulizador guardado dentro do armário, para você ver o número de pessoas que têm problemas respiratórios nessas cidades mais frias, né? É verdade, e com o tempo mais seco aí piora, aumenta aí os casos. Gente, vamos dar um pulinho então lá na nossa página 12, ver os destaques do nosso Correio Petropolitano, né? Temos ali as internações de bebês com doenças respiratórias aumentam, ok, bebês, mas eu não sou um, mas é para todo mundo. Pois é, para todo mundo, mas assim, os bebês, né? É mais complicado, sofrem mais, porque a gente sabe falar, o que está sentindo, né? Os bebês, não, muito complicado. Gente, não é recomendado, o bebê nasceu ali, os primeiros meses, ficar saindo com a criança, nem receber pessoas também, viu, para ver o neném, porque ele ainda não tem imunidade, ainda não tomou todas as vacinas, então não é recomendado. Muitos pediatras falam isso, mas aí as pessoas querem ir lá, visitar, levar um presentinho, pegar, beijar, né? Complicado. E eu vou falar outra coisa, eu vi muitos pais passeando com bebês pequenos na Bauer. Nossa, tinha bastante, é. Na Bauer Fest, aqui em Petrópolis, aquele frio, à noite, sereno, com criança de colo, com bebezinho de colo. E aí não adianta reclamar depois, coitado da criança que sofre, é. Entendeu? Porque Petrópolis é muito frio, né? E como você falou, as crianças ainda não desenvolveram todo o sistema imunológico deles, né? Ainda não tem todas as bactérias, né? Para combater a entrada desses vírus e dessas bactérias. Porque o corpo humano, as pessoas devem estar assim, que maluca, né? Não tem todas as bactérias. Mas o corpo precisa ter contato devagarzinho com vírus e bactérias para ter essa imunidade. Essas imunidades, criar as imunidades. Criar as imunidades. Aí sim, só a partir do contato. Mas não significa que num frio desse vai colocar o bebê no sereno, né? Exatamente. E olha, a Prefeitura ainda tem chance de evitar, de enviar, né? Nova LDO está aqui nas Petropolitanas e estudo da criança e do adolescente. Completa 34 anos, gente. Olha só. Estatuto. Estatuto, perdão. Pois é, legislação é um marco aí para os direitos da infância e do adolescente. É verdade. Foto muito bem feita aqui, emblemática, bacana, divulgação. Eu tenho que sempre falar sobre isso, né, gente? É bom. Agora, olha só, você sabe, a gente está aqui no Petropolitano, mas tem um dado também, eu não sei se você sabe dessa data de hoje, sabia? Pois é. Olha só, hoje é. Hoje é dia. 26 de julho, viu, gente? Grava aí. Dos avós. Olha que bonito. Da vovó e do vovô. Olha só, comemorado hoje, dia 26 de julho, o Dia dos Avós, vem se destacando nos lares Petropolitanos, né? Vamos conferir, né? Pois é, vamos dar uma olhada como é que foi essa matéria. Em 26 de julho é celebrado o Dia dos Avós, data considerada de grande importância para muitas famílias. Por isso, é preciso pensar em cada detalhe para não errar no presente. Ela gosta muito de disco de vinil. Ela gosta de Mozart, Bach. Eu sempre dou esses presentes para ela de vez em quando. Eles gostam muito que eu faça coisa caseira, cartinha para eles, desenho. Minha avó gosta de rosas, porque ela acha que as rosas são um modo de você expressar o amor e a esperança. Dados do IBGE mostram que a expectativa de vida no Brasil está aumentando, com previsão de alcançar 81 anos até 2060. Além disso, o poder de compra dos idosos tem crescido muito, tendo em vista que muitos têm renda estável e integração à vida digital, o que amplia o potencial desse segmento de consumidores. Apesar do comércio petropolitano ainda não investir em campanhas e promoções para o período, tem gente que não abre mão de presentear aqueles que marcaram positivamente cada momento da infância. O presente que eu dei especial para minha avó foi uma foto minha com ela. Eles me criaram a minha infância inteira, então eu gosto de relembrar essas coisas para eles, então dos momentos que eles me levaram para passear, e eu sempre boto essas coisas nas cartinhas assim. Apesar de muitos avós amarem receber presentes, alguns gostariam apenas de estar mais próximos dos netos. Cara, carinho e abraço dos netos, tem melhor presente que esse. Pois é gente, olha só, vamos lá para a página do nosso serrano, página 13, ver o que que teve além de Petrópolis, na nossa serra. A gente tem ali Teresópolis, cediu o primeiro encontro do G20 regional. Esse primeiro encontro aconteceu ontem, 25 de julho, foi ali das 9 da manhã ao meio-dia, e lotou aí o auditório lá do hotel Sesc Alpina, em Teresópolis. O evento discutiu, debateu caminhos para enfrentamento às mudanças climáticas, a mudança do clima. Importante aqui para a nossa região, a gente sabe que aquelas super tempestades, aqueles super climas começam a aparecer agora em diferentes regiões do Brasil. Petrópolis sofreu em 2022, agora foi o sul, anteriormente tinha acontecido na Bahia, no Nordeste, não sei se vocês lembram lá no início, lá no final de 2021 a gente falou bastante sobre isso. Então, realmente a gente tem que ficar atento ao clima agora e ter ferramentas para esse monitoramento e alertas. Tem mais, viu gente, lá nas Teresopolitanas, está ali aberto prazo para a renovação do transporte escolar, por lá, importante também, e conferência intermunicipal de economia popular e solidária, elege delegados, tudo isso na nossa serra também, em Nova Friburgo e Teresópolis, essa conferência, viu? Pois é, vamos agora para a nossa edição, Correio Sul Fluminense, edição de fim de semana, lá a linha vermelha é a mesma, mas o grande destaque é Sesc, injetará 5 milhões de reais em volta redonda. Unidade será construída perto da Ilha São João e irá gerar 150 empregos durante a construção. É a página especial, página 16. Pois é, o Sesc que não tinha unidade por lá, agora está injetando um dinheirão para ter, né? Temos também convenção do PP, vai confirmar o prefeito Neto a reeleição e Festival Vale do Café segue no fim de semana, página 15. A gente tem agenda cultural, mas já falando aqui desse festival. E obras às margens do Rio Paraíba fiscalizadas. Foto legenda ali, gente, olha, Estado adere o plano federal para tirar país do mapa da fome até 2030. Governador do Rio, Cláudio Castro, e o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. O Elton Dias realizaram nessa quinta-feira um encontro estratégico de combate à fome no estado do Rio de Janeiro. Também é importante, o Brasil já melhorou muito, mas ainda está no mapa da fome, viu, segundo a ONU. Mas isso é debate para um programa inteiro, viu, fome no Brasil. E olha, gente, temos uma notícia também agora um tanto ruim, né, mas a gente tem que dar. Ontem teve um acidente no Rio de Janeiro, esse acidente aí que envolveu pelo menos 10 veículos, inclusive um ônibus, né, interditou ali a Praia do Flamengo, sentido Botafogo. Foi na noite de quinta-feira, tá aí as imagens para você ver. Segundo relatos, o ônibus ficou desgovernado, não sabemos o motivo ao certo. Alguns relatos aqui dizem que esse motorista vinha discutindo com o motorista de carro por conta de um arranhão e aí perdeu o controle, enfim, mas tá aí as imagens. Outros falam que o ônibus perdeu o freio. Perdeu o freio, é, inclusive tem o áudio do rapaz aí que grava, mas foi assim, muitos carros, pessoas presas dentro dos carros, né, nas ferragens ali. É, o que que aconteceu? O ônibus veio desgovernado e passou arrastando, passou por cima de dezenas de carros e táxis. É impressionante, né? É, pois é. E dentro de um desses táxis tinha uma pessoa e essa pessoa ficou presa nas ferragens, teve que esperar os bombeiros chegarem nesse táxi aí, ó, nesse carro aí, tinha uma pessoa nas ferragens que teve que esperar o socorro do corpo de bombeiros, mas vocês podem ver a destruição, os carros totalmente destruídos, né? A gente tem... Foram quatro carros ao todo e seis táxis, só para dar um número exato aqui, né? A gente tem a informação que nove pessoas ficaram feridas no acidente, né? Por sorte, só ficaram feridas, porque pelo tamanho do estrago poderia ter matado muitas pessoas, poderia ter sido muito pior, pelo menos, né, essas pessoas ficaram somente feridas, né? É, pois é. Essas pessoas foram levadas ali, né, para os hospitais Miguel Couto, no Leblon, e o Souza Guiar, no centro do Rio. O ônibus em questão, né, envolvido no acidente, segundo testemunhas ali, o ônibus é o 409, viu? Que faz a linha ali, Botafogo Flamengo, né, que faz aquele circular ali da região, viu? Então, tá aí registrado para você ver, mas foi um acidente gravíssimo que envolveu todos esses carros, gente. É, o ônibus desgovernado. Teve carro ali imprensado, né, na árvore, né? Nossa, imagina se tivesse alguém ali, com certeza não estaria mais aqui para contar a história, né? Nas imagens, não sei se deu para ver muito bem, mas tinha pessoas no chão, né, feridas ali, esperando atendimento, os bombeiros foram acionados às 19h30. E esse acidente aconteceu ali na altura da rua Silveira Martins, próximo ao Hotel Glória, para vocês se situarem, né? Conhecido esse hotel, né, ali na região. Gente, tá aí registrado, a gente tinha que falar ali do Rio de Janeiro, né, nossa capital, falar sobre esse acidente grave que teve ali. Mas vamos lá na nossa edição nacional agora, gente, dá uma olhadinha, porque a gente tem a edição nacional Brasil com os olhos na Venezuela, viu, gente? Tá ali, ó, eleições no vizinho sul-americano também, mostrando um pouquinho sobre isso, definição do futuro do continente sul-americano, edições de democracia, eleição é agora, no domingo. Muitos países preocupados com o resultado das eleições, porque as pesquisas apontam que o Maduro vai perder e ele mandou cortar todas as redes sociais e todos os acessos, todos os acessos aos veículos de comunicação lá, viu, para que não divulgassem pesquisa nenhuma. E é muito preocupante o resultado da eleição lá, porque estamos à beira aí de, Deus me livre, um confronto dentro da América Latina, não precisamos disso, viu? Pois é. E ali do lado, arrecadação recorde, mas segue pressão por cortes. O Brasil teve a melhor arrecadação no mês de julho desde o início da série histórica. É lógico, né? Porque o governo Lula tá taxando até... Tossiu, taxa. Taxa. Respirou, taxa. É claro que vai ter arrecadação recorde, né? Arrocha o povo, arrocha o povo, apesar do desempenho, porém, continua a pressão por corte de gastos para manter o arcabouço fiscal. E a gente vê, a gente queria saber, né, para onde vai esse dinheiro todo. E não é para menos, né, que tem muita gente querendo entrar para a política, né? Por que será, né? Tava aqui falando aqui antes, né? Muita gente quer entrar para a política. A gente não sabe o porquê, né? E agora, olha só, depois do incidente lá fora, né, com o Trump, o Bolsonaro aqui queixa-se da sua segurança. Quem faz essa segurança, a gente sabe que é o pessoal ali do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, né? É que eu não lembrei a sigla, lembrei o nome inteiro, gente. E também da Rabin, ele se queixa aí dessa segurança, todo ex-presidente, gente, tem direito a essa segurança. Mesmo que não esteja mais lá. Dilma tem, o Temer tem, todos os antigos presidentes têm direito a essa segurança, nem que seja um só ali, mas tem. Não, e tem direito a aposentadoria também, né? Sim, tá, foi presidente e tá aposentado, viu? Tem direito a aposentadoria. Exatamente. Só para você saber que quem custeia isso, ó, é o nosso bolso, né? Somos nós. Segurança, aposentadoria. Tá certíssimo em relembrar disso. E, gente, olha lá, em Brasília, Fórum Nacional pede revisão total do plano de prevenção do conjunto urbanístico de Brasília. Segue o baile lá em Brasília e a confusão com o urbanismo lá da cidade. Gente, a gente tá com o tempo super estourado aqui, a gente falou demais, mas te trouxe diversas notícias. Mas você pode ir nas bancas, ficar bem informado aqui em Petrópolis e na Serra por dois reais somente, né? Exatamente. A gente faz agora um rápido intervalo na volta, você vai ver que aposentados vão poder comprar passagem aérea por até 200 reais cada trecho. Que vai ter de aposentado voando, que beleza, hein? E você vai ver também nosso Giro do Esporte, gente. A gente confere já já algumas notícias para o final de semana, viu? O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de três anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Estamos de volta E na última quinta-feira o Ministério da Educação publicou o edital de inscrições Para o FIES, o prazo para completar as inscrições se estende até o dia 2 de agosto O MEC publicou nesta quinta-feira o edital de inscrições para o FIES O prazo para completar as inscrições se encerra às 23h59 do dia 2 de agosto no site do FIES O programa financia estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderiram ao FIES O acesso é feito pelo portal do governo federal gov.br Gente, olha só O Ministério de Portos e Aeroportos lançou nesta semana a primeira fase do programa Voa Brasil Que oferecerá passagens aéreas por até R$ 200 em cada trecho A fase inicial vai disponibilizar 3 milhões de passagens para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social INSS Independente da faixa de renda, tá? Independente da faixa de renda, perdão, vamos conferir Para comprar as passagens mais baratas, o aposentado não deve ter viajado de avião nos últimos 12 meses Cada beneficiário terá direito a dois bilhetes aéreos por ano Segundo o Ministério, mais de 23 milhões de aposentados terão direito ao benefício A compra é feita direto pelo site gov.br barra voa Brasil com a conta do gov.br A conta precisa ser nível prata ou ouro para dar mais segurança ao processo Quem tem conta bronze deve fazer o upgrade com a inclusão de dados pessoais e o reconhecimento facial Quem não atender aos critérios não vai conseguir fazer o login no site Ao localizar a passagem desejada no site, o usuário é direcionado para a página da companhia aérea para realizar a compra As empresas Azul, Gol, Latam e Voipass participam do programa A ideia do governo é expandir o programa para estudantes inscritos no programa Universidade para Todos, o ProUni E no programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec A previsão é de que a oferta para este público comece no primeiro semestre de 2025 E o governador Cláudio Castro autorizou a Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAITEC A contratar até 664 professores temporários para atuarem na educação básica, profissional e superior Nos anos letivos de 2024 e 2025 A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira As inscrições vão ser abertas no dia 29 deste mês E as oportunidades são para os cargos de professor, orientador e supervisor educacional Além de instrutor para as disciplinas profissionalizantes O processo seletivo será de formato simplificado Vale lembrar ainda para quem está nos acompanhando Que são 664 oportunidades disponibilizadas para atuar na FAITEC Além disso, esse valor dos contratos será com salários que podem chegar a mais de 4.600 reais E com cargas horárias que variam de 20 a 40 horas semanais a dempeder do cargo Dessas 664 vagas, 35% serão destinadas para o sistema de cotas Outras 5% serão divulgadas para as pessoas com deficiência Além disso, 20% para negros e índios O edital completo também pode ser acessado por meio do site do Governo do Estado Richard Stoltenburg para a TV Correio da Manhã E olha, o setor pedagógico do Hospital Estadual da Criança Da Secretaria de Saúde ajuda a alfabetizar pacientes internados na unidade A iniciativa que existe desde a inauguração do HEC Acontecia no leito dos pacientes E há dois anos é realizada em um espaço que simula uma sala de aula Vamos conferir Desde pequena nunca aprendi a ler Agora que eu estou começando Porque eu vivia dentro do hospital Minha casa praticamente era o hospital Moradora da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro A adolescente que vem de origem muito humilde Convive com dificuldades causadas por complicações de saúde Desde os primeiros anos de vida Por conta de uma doença chamada bexiga neurogênica A enfermidade fez Vitória ter a necessidade de realizar um transplante renal Ainda aos nove anos de idade No Hospital Estadual da Criança Unidade da Secretaria de Saúde Onde também foi alfabetizada no setor pedagógico A iniciativa existe desde a inauguração do hospital Com jogos pedagógicos, acesso à informática e utilização de materiais lúdicos Vitória, que sempre conviveu com preconceito na escola Por não saber ler e nem escrever Teve todo o apoio necessário na sala pedagógica do REC Aqui eu aprendi a ler, a escrever, graças à minha pedagoga Porque eu não sabia nada Não sabia o ai, eu não sabia nada Você entra no hospital e você não sabia escrever o próprio nome Além de Vitória, em média, 80 pacientes passam por mês no setor pedagógico da unidade que atende crianças para a realização de consultas, tratamento de câncer, cirurgias e transplantes. Desses, três já foram alfabetizados no espaço. Para Elane Marques, pedagoga hospitalar do REC, os resultados da aprendizagem têm sido cada vez mais satisfatórios a partir da criação da sala pedagógica. Eu cheguei para a entrevista, olhei e falei, gente, isso aqui é o sonho de qualquer pessoa, qualquer pedagogo que quer seguir a área hospitalar. E aí eu consegui a vaga, fiz a entrevista, consegui a vaga e aí eu iniciei. São nove anos, quase dez. Dez anos em outubro, dia 27 de outubro eu faço dez anos de Hospital Estadual da Criança. Localizado em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro, o Hospital Estadual da Criança tem uma estrutura com 55 quartos individuais, 10 leitos de UTI neonatal, 10 de UTI pediátrica, 5 poltronas de quimioterapia, 5 consultórios, uma oficina prótese, um consultório odontológico, 4 salas de cirurgia e 4 leitos de RPA. A unidade realiza exames de ultrassonografia, tomografia computadorizada, ecocardiografia, raio-x, endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, serviços de fisioterapia motora e respiratória, terapia ocupacional e apoio psicológico, pedagógico e social aos pacientes e familiares. Se tivessem todos os hospitais do Rio de Janeiro, vamos botar assim, se tivesse uma sala de pedagogia para poder ajudar até as crianças, até a própria mãe, que tem mãe que não sabe ler, não é vergonha, gente. É a gente querer aprender pelos nossos filhos, vale tudo. A unidade se destaca por oferecer atendimento de alto padrão e desde 2015 possui a chancela do certificado de excelência concedido pela Organização Nacional de Acreditação. No estado do Rio, o REC é o único hospital público certificado com nível 3 de excelência e está entre os 10 que possuem a certificação no Brasil. Considerado referência em pediatria na rede pública do estado, a unidade recebe pacientes de 0 a 18 anos encaminhados pelo Complexo Estadual de Regulação. E uma apreensão de fuzis, carregadores, munições e carros roubados aconteceu na Baixada Fluminense durante uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia de Repressão às ações criminosas organizadas e inquéritos especiais da Polícia Civil na antiga rodovia Rio-São Paulo. O caso ocorreu na noite de quarta-feira. Por volta das 11 horas da noite, na altura de Nova Iguaçu, equipes do Núcleo de Operações Especiais da PRF viram dois veículos à asceção da rodovia, aparentemente juntos. Ao darem ordem de parada, os carros iniciaram uma fuga em sentidos opostos. Uma das viaturas seguiu atrás do veículo branco, localizado abandonado mais adiante. No automóvel foram encontrados um telefone celular e um carregador para fuzil calibre 7.62. Durante o acompanhamento tático a outro carro, foram realizados diversos disparos de armas de fogo contra a equipe quando os policiais reagiram aos tiros efetuados pelos criminosos. No interior do veículo foram encontrados quatro indivíduos baleados, todos portando fuzis. Os homens foram socorridos e encaminhados ao Hospital Pedro II em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Foram apreendidos no total quatro fuzis, 16 carregadores, 392 munições, dois carros roubados, seis telefones celulares, cinco placas balísticas, três capas táticas, duas balaclavas, três chaves de veículo e roupas. A ocorrência foi encaminhada a Draco, na cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio. Pois é, gente. Ainda na noite de quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 480 frascos de entorpecentes lança-perfume e recuperou um carro roubado em São Gonçalo. Na ação, o condutor abandonou o veículo e fugiu. Em Vistoria, no interior do automóvel, foram encontrados os frascos da droga separados em três caixas de papelão. Durante a fiscalização, foram feitas consultas aos sistemas e observado que a placa do veículo abordado não era condizente com sua marca e modelo. em análise... Olha, muita coisa, hein? Nossa, bastante coisa. Bom, agora a gente vai para o nosso giro do esporte. Gente, hoje é rapidinho o nosso giro, né? Mas eu vou te dar as notícias, é claro, do Brasileirão. Jogos que vão vir agora na semana 20, rodada, 20ª rodada do Brasileirão agora para o final de semana. O Botafogo entra em campo amanhã, tá? Contra o Cruzeiro, às 21h30. E aí tem um horário um pouco diferente para o domingo, viu? Olha só, o Fluminense joga contra o Red Bull Bragantino às 11h. Esse jogo é lá na Arena do Red Bull, viu? Já o Flamengo entra em campo também no domingo, mas às 16h contra o Atlético Goianiense. E tem Vasco também, Vasco e Grêmio. O Grêmio que está lutando para sair da zona da degola, joga às 19h contra o Vasco, também no domingo pela 20ª rodada. E eu falo de automobilismo, nesse final de semana tem prova, né? O GP da Bélgica, Nürburgring ali, perdão, Spar for Cochum, é muito importante esse GP. Hoje já tem treino livre, começa às 8h30 da manhã, você confere aí nos canais de esporte. O GP, gente, está no horário de Brasília, é no domingo. E ele começa, claro, sempre ali por volta de 10h da manhã, né? As transmissões começam ali um pouco mais cedo, 9h, 9h30, depende de onde você vê no canal fechado ou aberto, vai depender de onde você está vendo. Então, está aí, Spar for Cochum, nesse final de semana você confere o GP. E, é claro, segunda-feira eu volto com o resultado da corrida e dos jogos para você, viu? Giro fica por aqui. E você vai ver depois do intervalo que polícia resgata seis pessoas em condições análogas à escravidão lá em Patidou Férez. Pois é, e você vai ver também que R$4.500 em mercadorias são furtados em ótica. Isso foi aqui no centro de Petrópolis, viu, gente? Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do Estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais. E traz tudo num só lugar, para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Gente, relatar aqui que teve um acidente, agora há pouco, viu? 7h48 da manhã ali, envolvendo uma moto e um carro ali perto da Montreal, né? Uma estradinha que entra ali, eu não sei o nome ali, o telespectador só mandou para a gente, viu? O bombeiro estava no local fazendo atendimento. Não sei se a gente tem a foto aí que conseguiram passar para a gente dentro do carro. Mas, está aí registrado o acidente. Você que está vindo de Correias, lá de Itaipava, pelo centro ali da estrada União Indústria, atenção porque tem acidente ali na via, uma moto e um carro. Então, com certeza, se você pegar um engarrafamento, um trânsito vai ser por conta disso. E vamos seguir aqui, né? Pois é, olha só, gente, parlamentares deram um prazo de 10 dias para que a Prefeitura de Petrópolis apresente um novo texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O documento que apresenta aí os gastos e recursos da Prefeitura para 2025 foi recusado na Câmara após apresentar inconsistências. O pedido foi realizado pelo deputado estadual Yuri Moura e pela vereadora Júlia Casamasso na última terça-feira. No pedido encaminhado à Prefeitura, os parlamentares deram um prazo máximo de 10 dias para que o município apresente um novo texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesmo que a gente vote fora do prazo, é imprescindível que a gente tenha uma Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso, inclusive, está acontecendo agora no Congresso Nacional. No entanto, a Lei Orgânica do município, vigente desde 2012, não prevê o envio de um novo documento fora do prazo, o que acende um alerta sobre a necessidade de atualização da Lei Orgânica do município. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi recusada pelos parlamentares após a Secretaria de Fazenda apresentar por três vezes irregularidades no documento. Entre elas, está uma diferença de R$ 153 milhões entre as receitas bruta e líquida do município. O prazo para a votação da LDO se encerrou no dia 17 deste mês. Sem a LDO, a Câmara não pode discutir a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que delimita o orçamento de 2025. E, com isso, a próxima gestão vai ter que administrar os recursos da Prefeitura com base no documento de 2024. Além disso, será necessário que todos os gastos sejam encaminhados à Câmara para aprovação. E uma ação da Polícia Militar em Partido Alferes encontrou nesta semana seis pessoas em condições análogas à escravidão. Os agentes foram recebidos a tiros na localidade. Quem traz as informações gravadas é a nossa repórter, Ana Beatriz Tomás. Os agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar localizaram as seis pessoas na região do Vale do Café, no sul fluminense do estado do Rio. Segundo a Polícia Militar, os trabalhadores, todos paraguaios, estavam alojados em uma fábrica de cigarros clandestina e enfrentavam jornadas excessivas sem descanso semanal. Segundo o comando da Polícia Militar, ao entrar no local, os agentes foram recebidos com disparos de armas de fogo. Dois suspeitos que efetuaram os disparos fugiram em direção à mata na região. Além dos reféns, mais de um milhão de cigarros falsificados foram encontrados no local. Segundo a Polícia Militar, a fábrica passará por perícia e a Delegacia de Polícia Civil da região foi acionada para registrar a ocorrência. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E olha só, gente, na tarde dessa quarta-feira, uma filial de uma ótica foi furtada na rua Doutor Alencar Lima, no Centro Histórico de Petrópolis. A ação do suspeito foi registrada pelas câmaras de segurança do estacionamento. Vamos conferir. Quatro óculos com valor estimado em R$ 4.500 foram levados pelo homem que ainda não foi identificado. De acordo com o funcionário, a loja já havia sido furtada em outra ocasião, mas a quantidade de óculos roubados e o prejuízo na ocasião foram menores. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, em 2024 já foram registrados sete roubos a estabelecimentos comerciais só no primeiro semestre em Petrópolis. Em 2023 foram registrados oito ocorrências durante todo o ano. E pelas ruas de Petrópolis, os moradores demonstraram opiniões diversas em relação à segurança pública na cidade. Eu não sou segura andando na rua não. Mais ou menos. Não muito. Por enquanto ainda me sinto aqui no primeiro distrito. Agora fora daqui não sinto mais não. Sim, com certeza sim. E nesta quinta-feira, policiais civis de Petrópolis realizaram cumprimento dos mandados de prisão de recaptura de um homem por crime de tráfico e associação para o tráfico em Itaipava. O acusado já havia sido preso em 2014 pelo mesmo crime. Os policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia conseguiram localizar o acusado em uma fazenda na cidade de Petrópolis. E um homem de 41 anos foi preso em 2014 no município de São Gonçalo com grande quantidade de pó branco e rádios transmissores, sendo detido por tráfico de drogas. E agora, 10 anos depois, um homem foi recapturado pelo mesmo crime na região de Itaipava, em Petrópolis. Além do tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas, o acusado possui anotações criminais de violência doméstica contra a mulher, ato obsceno, ameaça e resistência. E olha só, gente, as obras de recuperação do túnel extravasor, falamos aqui ontem, estava até no nosso jornal. Pois é, são as obras aqui em Petrópolis. Entraram em uma nova fase e o governo do Rio de Janeiro, o governo do estado, começou a instalação das comportas que vão melhorar o escoamento das águas, das chuvas, evitando alagamentos no centro histórico da cidade imperial. Assim a gente espera. Executados pela Secretaria de Infraestrutura e obras públicas, as intervenções são fundamentais para cumprir o plano de chuvas, que visa reduzir os efeitos de temporais e outras mudanças climáticas, aumentando a segurança para quem vive no bairro Kissamã. As novas comportas na entrada do túnel extravasor estão sendo instaladas pelas equipes no Rio Palatino, na altura da rua Souza Franco. O trabalho também inclui serviços de concretagem no fundo da galeria subterrânea, que será inteiramente recuperada. Antes do estado assumir a recuperação do equipamento em 2022, o túnel não passava por manutenção desde que foi construído pelo governo federal na década de 1960. Na primeira etapa da obra, foram realizados trabalhos de requalificação do fluxo hidráulico para melhorar o escoamento das águas pluviais e redução dos riscos de alagamento, desobstrução e desassoreamento do piso do túnel. Nessa segunda fase das intervenções, cerca de 70 funcionários atuam em diferentes frentes de trabalho para a recuperação do túnel, que tem 3,2 quilômetros de extensão entre o centro e o bairro Itamaraty. Na segunda etapa das obras, que está em andamento, equipes atuam nos serviços para a colocação de comportas da galeria, no jateamento de concreto nas paredes e no teto, além de realizar a aplicação de resina anticorrosiva no concreto. A conclusão dos trabalhos está prevista para março de 2025. O investimento do estado nas duas etapas é de mais de 71 milhões de reais. Vamos então para a previsão do tempo? Previsão do tempo. Vamos conferir a previsão do tempo para as principais cidades do estado do Rio de Janeiro para esta sexta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E as temperaturas permanecem baixas para esta sexta em toda a região de cobertura da TV Correio da Manhã e o fim de semana está chegando. Nova Friburgo, nesta sexta, será marcado pelo céu encoberto durante todo o dia. Sem possibilidade de chuva, os termômetros devem variar entre mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, as condições climáticas vão ser similares. O dia será nublado e com ventos fracos, as temperaturas devem oscilar entre mínima de 11 e máxima de 25 graus. Petrópolis, nesta sexta-feira, será de elevação na temperatura. Com o céu entre nuvens, as temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. Mas é importante se manter alerta devido à baixa umidade do ar, que pode chegar a 20% nesta sexta. A previsão do tempo para Paraíba do Sul, nesta sexta-feira, é de céu limpo na parte da manhã, mas encoberto no período da tarde. Com ventos fracos, a mínima na cidade deve chegar aos 14 graus e a máxima aos 29 graus. Já em três dias, a sexta-feira será de ligeira elevação na temperatura e sem possibilidade de chuva. Com o céu parcialmente coberto, as temperaturas devem oscilar entre mínima de 14 e máxima de 30 graus, também com alerta de baixa umidade para a cidade. Por isso, a orientação é se hidratar bastante durante esse período. E esta foi a previsão do tempo para sexta-feira. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas da sua região. Até mais! Hoje é sexta-feira e é dia de Agenda Cultural. O Festival Mundo Mágico do Chocolate acontece neste fim de semana no Palácio de Cristal, em Petrópolis. O evento, que começa hoje, tem o objetivo de atrair os apaixonados por chocolate. Dom Cacau será o responsável por dar as boas-vindas ao público, tirando fotos e mostrando as opções de chocolate disponíveis na festa. O evento acontece neste fim de semana e no próximo, de 2 a 4 de agosto. O evento é gratuito e ainda está rolando o Festival Sesc de Inverno e a programação deste fim de semana está recheada. Petrópolis recebe shows gratuitos de Glória Groove, Ludmilla, Lagum e outros. Já Terezópolis terá shows de Paralamas do Sucesso, Poesia Acústica e muito mais. Em Nova Friburgo, Ana Carolina, Tony Garrido e Daniela Mercury se apresentam neste fim de semana. A programação completa está disponível no site festivalsescdeinverno.com.br. E este é o último fim de semana do Festival de Fundir Caldos e Cremes, que acontece em 50 restaurantes de Petrópolis. O festival tem formato de circuito gastronômico e cada restaurante participa com um ou mais pratos dentro do tema. O evento vai até domingo. E também no domingo acontece mais uma edição da Corridinha do Nonô, um dos eventos esportivos mais queridos de Petrópolis. O evento vai contar com um percurso de 5 quilômetros no centro histórico, com concentração enlargada, na sede da Prefeitura de Petrópolis, a partir das 8 horas da manhã. Em Nova Friburgo, já começou o Festival Gastro Beer de Inverno. Acontece até o dia 18 de agosto em diversos estabelecimentos da cidade. O festival promete um mês repleto de sabores intensos e cervejas artesanais de alta qualidade. São 25 opções espalhadas por diversos pontos de Nova Friburgo. Em Teresópolis, acontece neste sábado a peça Improato, com Limila, Pedro Pinho e convidados. A peça é uma produção da companhia Tereato, de teatro e circo. O evento acontece às 7 horas da noite, no Teatro Municipal de Teresópolis, com entrada gratuita. E na Calçada da Fama, em Petrópolis, tem amanhã Baile da Fama, com MC Roger e Puterrier. Também se apresentam o G-Vibe, DJ Fredinho e DJ Tug. A festa começa às 10 horas da noite e os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site simpla.com.br. No Texas, hoje, tem Delmette com o DJ do Brooklyn e convidados. A festa funciona assim. Na entrada, todos recebem adesivos. E você pode escolher se quer o adesivo verde, famoso like livre para beijar ou vermelho. Quer só curtir a festa ou é comprometido. O evento começa às 9 da noite e os ingressos podem ser comprados também antecipadamente pelo site simpla.com.br. Mas para quem prefere uma programação mais light e para curtir o frio, o Cinemax Petrópolis tem ótimas opções em filmes e cartazes. Já estrearam Deadpool e Wolverine, Maxine e já estavam em cartaz Divertidamente 2, Twisters, Lucas e G em Dinossauros, Meu Malvado Favorito 4 e Um Lugar Silencioso Dia 1. Os ingressos podem ser comprados diretamente pela bilheteria ou pelo site cinemax.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um excelente fim de semana. Gente, ficamos por aqui, mas é claro, na segunda-feira a gente volta com muita informação para você, viu? Hoje, daqui a pouquinho, tem a Rafaela Cordeiro com a primeira edição do nosso Correio Petropolitano e depois tem o Correio Petropolitano Debate com o nosso Richard Stoltenburg, segunda edição, claro, do Correio Petropolitano, às 5h30. Você confere, claro, todas as informações, fica ao vivo aqui com a gente, está aí na sua tela daqui a pouquinho, tvc16.com, fica ao vivo com a gente lá no nosso site. E lembrando que amanhã, sábado, nós temos aí o resumo das principais notícias da semana para você. E segunda-feira estamos ao vivo às 7h30 aqui e também te esperamos. Tchau! Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã